Olá! Tudo bem? Seja bem-vindo ao canal! Hoje você vai ter acesso a mais uma notícia quentinha em primeira mão. Para não perder mais nenhuma novidade deixe seu like e se inscreva no canal. Cachorro é flagrado passeando em pé em garupa de motocicleta, em Campina Grande. Bicho de estimação segura nas costas do motociclista para manter o equilíbrio durante o trajeto. Imagem rendeu comentários em uma publicação de uma motorista que flagrou a cena. Um vídeo que mostra um cachorro, em pé, passeando na garupa de uma motocicleta na cidade de Campina Grande, no Agreste da Paraíba, tem circulado nas redes sociais desde o fim de semana. A imagem rendeu comentários em uma publicação de uma motorista que flagrou a cena. Na filmagem, um homem aparece pilotando a moto enquanto o animal se apoia na garupa com as patas traseiras e segura no ombro do motociclista com as patas dianteiras, para manter o equilíbrio durante o trajeto. De acordo com a motorista que fez o registro, o caso aconteceu no último domingo dia, 26, por volta das 12 horas, próximo ao ponto de 100 réis, em Campina Grande, a terra do maior São João do Mundo. O dono do cachorro teria o costume de passear dessa forma com o animal, segundo moradores da região que comentaram um vídeo em uma rede social. Só falta descobrir que a moto é do cachorro, que contratou o motociclista, brincou um dos internautas. Apesar da cena ser interessante para quem assiste, a Superintendência de Trânsito e Transportes Públicos, STTP, de Campina Grande, ressalta que o artigo 235 do Código de Trânsito Brasileiro prevê que é proibida a condução de pessoas, cargas e animais na parte externa de veículos, salvo em casos devidamente autorizados. A infração é grave e pode render multa de R$ 195,23 e 5 pontos na carteira. O artigo 252 do CTB também afirma que é proibido transportar pessoas, animais ou qualquer volume entre os braços e pernas. A infração é média e pode acarretar multa de R$ 130,16 e 4 pontos na carteira. Quer ter acesso a mais conteúdos de notícias exclusivas deixe seu like e se inscreva no canal.